A quinta edição do show do trabalhador foi realizada pela primeira vez no centro cívico de Francisco Beltrão que ainda está em construção. O espaço de shows recebeu pavimentação e uma estrutura que também foi montada para a programação da noite. Já é tradição da prefeitura, a administração estar realizando esse evento. É uma grande festa popular para a população e ser presente para os nossos trabalhadores, para as famílias beltrunenses, enfim, para todos, não só Francisco Beltrão, mas as cidades vizinhas aí também que querem participar. Às oito da noite um bom público acompanhou os shows de Fran e de Gão. E do casal Michele Fernando. Depois subiu ao palco o cantor Amado Batista, que cantou sucessos de sua carreira, responsáveis por discos de ouro e de platina. O show do trabalhador de Francisco Beltrão iniciou em 2017 com Teodoro e Sampaio. No ano seguinte, Trio Parada Dura, depois Mato Grosso e Matias. Após paralisada por conta da pandemia, a programação foi retomada no ano passado com a dupla Marcos, Paulo e Marcelo. A festa é realizada pela prefeitura municipal e toda a programação é gratuita. É para homenagear todos os beltrunenses, as pessoas que trabalham muito, esse povo trabalhador. Afinal de contas, é o dia do trabalhador. Então nós temos essa tradição de comemorar junto com a nossa população.